Olá, bem-vindo ao canal do Bairro de Ideias. Nessa idade eu vou-te mostrar neste vídeo como é importante saberes o que é que é um círculo trigonométrico. Porquê que é um círculo e porquê que se chama trigonométrico. É tão simples e tem um poder, uma ferramenta fenomenal para a trigonometria. O círculo trigonométrico não é mais nem menos do que um círculo. Mas não é um círculo qualquer. É um círculo que está centrado na origem do referencial e tem raio 1. Não tem raio 2, é só raio 1. Este é o círculo trigonométrico. Como este aqui. E agora, porquê que ele é assim tão importante? Vamos agora olhar aqui para esta circunferência trigonométrica. E vamos considerar aquele ponto P. Para nós descobrirmos as coordenadas daquele ponto, precisamos saber quanto é que é aquele bocadinho rosa e quanto é que é aquela altura. Mas olha, repara que ele é um triângulo. Se aquilo é um triângulo e temos ali um ângulo que é o ângulo alfa, nós podemos obter, usando a trigonometria, o valor do cateto adjacente que está à rosa e do cateto oposto que está à azul. Que vai ser exatamente nada mais, nada menos do que a abscissa e a ordenada das coordenadas daquele ponto P. Como é que fazemos isto? Para reveres o seno e o cosseno e as regras do Sokatoa, tem este vídeo. Também pode ver na descrição. Tem lá todos os links que precisares. E então, vamos a isto. Se queremos o cateto adjacente, ou seja, a abscissa, é o bocadinho que está à rosa, só precisamos de saber qual é que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. Não é nada mais, nada menos do que o cosseno. Então, o cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente, que está à rosa, sobre 1, que é a hipotenusa. Ou seja, direto. Então, já sabemos que a abscissa do ponto P é o cosseno de alfa. E já agora, para sabermos o cateto oposto, usamos outra ferramenta que é o seno, que é igual ao cateto oposto, a dividir pela hipotenusa, que também é 1, porque o triângulo é o mesmo. E dá? Ah, tão simples. Fica logo o seno do ângulo. E já sabemos a ordenada. Então, aquele ponto P tem coordenadas com o seno de alfa, seno de alfa. Não é simples. E se nós mudarmos aquele ângulo? Se eu fizéssemos rodar mais para lá, será que se mantinha as minhas propriedades? Mantenha-se. Mantenha-se mesmo. E agora, o que é que isto nos permite fazer? Permite-nos associar ao eixo horizontal, ao eixo do x, os valores do cosseno. Permite-nos associar ao valor do eixo vertical, os valores do seno. E ainda podemos tirar conclusões sobre os sinais positivos e negativos. e saber onde é que um é maior, o outro é menor. E ainda outro é pormenor. Já reparaste que o valor do seno nunca passa de menos um e de um? E, por outro lado, o cosseno, igual, também não passa de menos um e um. Estas são as grandes particularidades que este círculo trigonométrico tem. E estas propriedades vão-me permitir descobrir qualquer fórmula sem ter que as decorar. É isso mesmo. Onde fica ponto de vista? Antes de terminarmos, falta vermos uma coisa. Sobre este círculo trigonométrico, nós podemos colocar ângulos, quer em graus, quer em radianos. E é só isso que nos falta. Neste círculo, podes ver onde é que estão localizados todos os ângulos em graus e neste aqui em radianos. Muito simples. Por outro lado, não te esqueças que quanto à mão direita, nós podemos definir qual é que é o sentido positivo e o sentido negativo dos ângulos. É tão simples como se eu estou a rodar com a mão direita, é para cima. Se eu estou a rodar neste sentido, é para cima. Então, sentido positivo da rotação. Com a minha mão direita também. Se eu virar ao contrário e fizer a rotação neste sentido, então estamos a falar no sentido negativo. Simples. Ficaste com esta ideia? Dúvidas. Se tiveres alguma dúvida ou alguma sugestão para outro vídeo, deixe-me nos comentários. Espero que todo o gosto tenha a responder-te e até chegar às tuas dúvidas e fazer o vídeo que tu precisas. Por outro lado, para não perderes os próximos vídeos, já sabes, é só subscrever o canal. E já agora, não te esqueces de ativar as notificações para me seres o primeiro a saber e não perderes pitada do que se vai passar neste canal. Porque há muito mais do que dúvidas na prática. Até à próxima! e aí Obrigado.